Fala, galera! Meu nome é Marcelo Pinheiro, eu sou Character Artist na Atom Hawk UK. Hoje em dia eu trabalho exclusivamente fazendo personagem para games e eu sou o novo instrutor aqui da Unhide School. O meu curso Personagem para Jogos na Unreal já está lá na plataforma disponível. Se você está no YouTube, o link está aí na descrição. Se você está assistindo aqui na Unhide mesmo, é só clicar e começar a estudar com a gente. Hoje, vou mostrar para você que está começando aqui no ZBrush os cinco Brushes que você tem que dominar para conseguir esculpir praticamente qualquer coisa. Então, estamos aqui nos Brushes. O primeiro Brush que eu vou mostrar para vocês é o Default, que vem de fábrica instalada. Está já preparado para você usar. É o Brush Standard. A primeira coisa que eu vou fazer para esculpir aqui nesse objeto que eu já preparei, é clicar com o X para poder ligar a simetria no eixo X, que é lateral. E aí você pode começar a esculpir, adicionar massa. Mas esse Brush é um pouco básico. Se você clicar com o Shift, você vai esmufar. E se você clicar com o Alt, você vai começar a cavar. Quanto mais forte você apertar aí, se você estiver usando o tablet, mais fundo ele vai cavar o seu modelo, no caso. Então, esse Brush é bem simples. Não tem muito segredo. Se você quiser mudar as opções dele, ficam aqui em cima. Você pode mudar o comportamento do Default dele de Z Add para Z Sub. E agora, sem clicar no Alt, ele já vai cavar. Aqui você pode regular a intensidade, o tamanho do Brush. E esse Focal Shift deixa ele um pouco mais duro ou bem mais suave. O Default aqui é zero, então eu vou voltar. O próximo Brush que eu vou mostrar para vocês é o Move Brush. Você pode acessar ele vindo aqui dentro dos Brushes. Se você clicar aqui em M, ele vai isolar só os Brushes que começam com a letra M. Eu vou pegar aqui o Move. Vou regular o tamanho dele. Então, é só clicar e começar a mover a nossa geometria. Funciona bem como massinha, né? E uma coisa legal que a gente pode fazer é clicar com o Alt aqui na geometria. E eu consigo puxar e apertar, ao invés de ir para os lados, perpendicular à normal da face. Então, ao invés de eu ter que virar meu modelo de lado e arrastar para dentro aqui essa parte, eu posso só olhar para ela, clico com Alt e arrasto aqui no tablet. Então, Move, pô, bem fácil, simples. Próximo Brush. É um Brush que no início não vinha com o ZBrush, mas ele é tão bom que começou a vir. Chama Dem Standard. Se você clicar em D aqui, você pode encontrar ele por default dentro do ZBrush, em Dem Standard. Esse é um Brush que funciona para cavar. Eu vou dividir um pouco o modelo aqui para a gente conseguir ver um pouco melhor o efeito dele. Então, ele funciona para fazer esses sucos. Se você quiser, para forçar um vinco, use ele com um tamanho maior, ó. E vai esculpindo. Se você acha que você está com o traço tremido, você pode usar o Lazy Mouse. Aqui dentro de Stroke, Lazy Mouse. Ativa ele aqui. E aqui no Lazy Radials, você pode regular a intensidade. Eu coloquei aqui na minha Viewport, customizando ela. Que, aliás, se você quiser aprender a fazer, pode assistir meu curso que está tudo lá como customizar o ZBrush. Porque eu uso direto esse Spinner aqui, para poder fazer um traço um pouco mais suave, né? Sem o tremido da mão. E o Dem Standard também pode ser usado invertido, para você vincar as quinas aqui. Ele tem o efeito mais legal, talvez, invertido do que cavando. Mais um brush que eu vou mostrar para vocês. É o Trim Dynamic. Todos esses brushes eu coloquei em atalhos, para eu conseguir alterar entre eles super rápido. Porque eu uso tanto, que se eu fosse entrar aqui todas as vezes para pegar, ia demorar muito tempo. Então, esse é um brush que funciona parecido com o Flatten. Mas ele não cava na sua geometria. Ele tenta só refinar a superfície que você já tem. Então, ele tenta fazer um planinho aqui, onde você está fazendo o brush. Mas sem cavar. Diferente do Flatten. Se a gente der uma olhada aqui. Se você apertar muito forte, ele vai acabar cavando. Você pode usar ele para fazer uma quina, como se fosse um Bevel aqui. Também é um brush útil, tem um comportamento um pouquinho diferente. E o último brush aqui que eu vou mostrar para vocês é o Clay. Que é um dos brushes mais legais do ZBrush para você esculpir formas orgânicas. Mas ele, como vem de fábrica, ele tem essa borda muito soft. Então, eu dou uma modificada nele para poder ter um resultado um pouco mais parecido com uma massinha. E ter no final um pouco de irregularidade no modelo que vai ajudar se você estiver modelando coisas orgânicas. Então, a primeira coisa que eu faço é mudar o Focal Shift aqui para menos 10. Já vai ajudar um pouco. Ele vai tirar um pouco dessa borda arredondada. E outra coisa, eu vou vir aqui em Alpha. Se você quer aprender a usar alfas com propriedade, vários tipos de alfa, como funciona, como customizar. Bora lá no curso que está tudo lá. Eu vou, por enquanto, usar esse alfa quadradinho aqui para criar um brush que se parece com isso. Ele vai ter um funcionamento melhor, com uma subdivisão um pouco mais alta. E você pode ver que ele vai criando esses blocos de massa que parecem bastante com argila. Então, você vê que você automaticamente fica com um resultado um pouco mais orgânico. Se você der um smooth, estiver esculpindo um músculo, por exemplo. Essas irregularidades aqui, esses pedaços que acabam ficando um blend aqui entre esse tubo e um outro possível tubo que está aqui do lado. Acabam dando essa impressão que tem pele correndo por cima. Dá um resultado bem legal. Ao invés de você vir aqui com o standard simplesmente e esculpir um tubo. Isso aqui dá uma cara muito fake para o seu modelo. É difícil você conseguir fazer um modelo que fica orgânico usando simplesmente o brush standard. Você até pode marcar o tubinho que você quer fazer, mas depois eu gosto de vir com o meu clay. Eu já salvei ele aqui. Se você quiser aprender a fazer e salvar seus próprios brushes, bora comigo lá no curso. Eu salvei meu próprio brush aqui, botei no atalho e agora eu volto esculpindo por cima daquele volume que eu marquei. Então é um brush bem útil. Eu praticamente só uso ele no lugar do standard. E se você libertar a sua mente por só rabiscando, você vai começar a chegar em formas super legais que você pode depois refinar. É uma ferramenta bem legal de concept também. Se você trabalha com 2D ou se você trabalha com 3D, mas não tem nenhum amigo aí para fazer o concept para você. Você pode sair esculpindo seus modelos direto em 3D. Aqui, por exemplo, eu poderia usar um demo standard para fazer um sketch de uns panel loops aqui em volta. Eu vou aumentar o brush radios. Opa! Bug defaults e brush. Às vezes o brush fica maluco e dá essa brushada aleatória a 45 graus. Isso aí acontece com você também? Comenta aí no vídeo, pô! Você passa raiva com os bugs. Se esse não acontece, qual bug acontece com você aí nos brushes? Agora eu vou usar o clay para cavar aqui, por exemplo. Ou podemos usar um move. Eu posso diminuir o focal shift do move para ele ficar bem durinho. Para eu fazer um buraco com uma borda um pouco mais... Mais sharp, né? Mais agudinha. E você pode ver que com esses set super simples de brush, você consegue esculpir praticamente qualquer coisa que tiver aí na sua imaginação. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Essa e muitas outras dicas eu mostro com muito mais profundidade no meu curso Personagem para Jogos no Unreal, que já está disponível lá no Unhide. Se você está no YouTube, tem link na descrição. Se você está na plataforma, é só clicar e começar a estudar. E aproveita também que a Unhide está com um plano super em conta para você mergulhar não só nesse, mas em vários cursos de arte digital. Você pode comprar o curso individualmente ou assinar o plano trimestral, semestral ou anual e desbloquear todos os cursos de uma vez. Não perde tempo e vem estudar com a gente!